E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, vocês tão vendo aqui no fundo, tá meio maluco o negócio aqui porque é o seguinte Nós estamos fazendo algumas reformas aqui no estúdio, então algumas coisas vão mudar Então por enquanto aí vai ficar essa meio loucura aqui, dá pra ver os fundos aqui e tal Beleza, nós vamos mudar, vai ficar muito louco, mas por enquanto estamos em obras Bom, é o seguinte galera, eu tô aqui no Clash of Clans galera Vocês tão vendo aqui ó, eu tô aqui ó, clicando aqui, vamos coletar aqui o nosso ouro e elixir E é o seguinte galera, eu estou aqui ó, no CC4 né galera CC4, tem aqui ó, vocês tão vendo aí o que eu já tenho, CC4, bacaninha, tudo top aí galera Tô com 1523 troféus, mas é o seguinte, agora o bicho vai começar a ficar mais doido mano É, conseguimos ali subir pro CC4 e agora apareceu muita coisa pra fazer aqui pra nossa vila né Nossa pequena e humilde vila Eu já reconstruí ali a torre do relógio cara, então Vamos colocar ela só aqui perto pra vocês poderem saber que ela tá feita Bom, vamos lá, vamos colocar ela aqui pertinho, aqui pertinho Tá, coloquei ela aqui ó, só pra vocês verem e saberem que ela está feita já Então ela tem a função de acelerar todas as coisas que eu fizer aqui em 10 vezes Bom, vamos lá, eu vou comprar algumas coisas e aí a gente vai vendo como funciona isso daí da torre do relógio Eu também ainda não utilizei na minha vila comum, minha vila real Bom, apareceu aqui exército, um acampamento, muito legal, 8 horas pra fazer 350 mil de elixir Cê é louco mano Bom, vamos ver aqui o que mais tem Tem os muros, que é basicão, basicão Beleza, 25 novos muros, são 5 jogos de 4 mil Então são 4 vezes 5, 20, tá 5 jogos, 20 mil Beleza, vamos colocar então vai, vamos colocar aqui Porque acho que vai ser muito bacana, nós vamos precisar realmente Tá, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, beleza Completamos aí então, compramos todos os muros possíveis Eu vou ter que mudar meus muros daqui a pouco Mudar meu layout na verdade E a gente tem aí essas coisas que foram liberadas pra gente, cara O posto de guarda é muito legal, é muito interessante Ele vai ajudar a gente na defesa Mega mina nós temos ali também Temos também aqui as bombas aéreas, beleza Mas ainda não tem ataque aéreo tão forte Então dá pra segurar um pouco Mina, que é bacana Empurrão, que é aquele É aquele de jogar pra um outro lugar Eu vou colocar ele também Vou colocar ele aqui também Vou colocar ele aqui, ó Aqui Pra cair lá no meio, galera Lá no meio e tomar pau até umas horas Será que eu faço isso? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá, deixa eu ver Bom, vou colocar aqui, galera Aqui Vou colocar aqui Tá, aqui, foi aqui Bom, beleza E aí a gente tem que ver o que a gente tem a mais Aqui não vai dar pra colocar nada Beleza, defesas Temos uma torre arqueira que é muito bom Cinco minutos Beleza, vamos lá Vamos colocar aqui a torre arqueira Que ela é importante, galera Bom, eu vou ter que mudar muita coisa, né, galera Então Eu vou ter que saber que o negócio vai ser complicado, galera Vamos lá Vamos aqui, ó Colocar na sua torre do relógio Aceleração grátis por cinco minutos Vamos lá 10 vezes mais rápido Beleza Grátis uma vez por oito horas Se é 10 vezes mais rápido Então vai ficar em 30 segundos Aquele Aquela construção Vamos ver Vamos lá Nossa, olha que rápido Olha o construtor, moleque Que da hora, cara Batendo que nem um louco, mano Que doideira, cara Que da hora, mano Tá Eu precisaria arrumar esse Puta, eu queria muito Vamos Ah, já sei Quartel Quartel é muito importante, galera Quartel porque eu quero pegar esse bombardeiro, cara Ele é muito bom em estratégias Pra abrir caminho pros gigantes Então Eu vou querer ele, sim E vai ser a próxima Coisa que eu vou pedir pro construtor fazer É agora Vamos lá 100 mil Boa São duas horas e cinquenta e nove Três horas Três horas De trabalho Então Dez vezes menos Dez vezes menos Meu Deus Será que é meia hora, mano? Acho que é isso Acho que é isso Meia hora? Não, não 60 minutos 36, 18 180 minutos 180 dividido por Tá 18 minutos 18 minutos Pelo que eu entendi É isso daí 18 minutos pra fazer Esse Essa Esse novo quartel aí E adiantar, beleza? Nossa, é da hora que os coletores Tudo vai Tudo ajuda Beleza Vamos ver aqui o que mais tem Eu tenho ali, ó A mina A mina é 5 mil Eu posso colocar ela E ela não vai precisar do construtor Pra colocar Pelo que eu entendi É isso Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu ver Pera Vamos colocar a Tá Vamos colocar aqui Aqui Provavelmente aqui Porque ele vai tomar um dano, né? Vai tomar um dano Tá Beleza Coloquei aqui Não precisou realmente Beleza Vamos colocar então Aquele Aquela mega mina 30 mil em ouro Mega mina Mega mina É maiorzão, né? Isso é louco, mano Caraca, moleque Muito grande Muito grande Tenho que ver aqui um lugar pra ela, cara Que doideira, mano É muito grande Tá O layout vai mudar todo Então eu vou colocar aqui do lado de fora Por enquanto Da mesma forma eu vou fazer com isso aqui Porque eu vou ter que mudar o layout Não adianta Então Vamos lá Eu vou precisar Ver o que tem mais aqui Eu tenho acampamento pra comprar E tenho posto de guarda Que é 200 mil Que é muito bom E tenho a bombas aéreas 300 mil pra comprar Meu Deus Tá Eu vou precisar começar a melhorar Os meus armazéns, né? Então é o próximo a fazer aí É melhorar os armazéns Pra poder melhorar A quantidade de ouro e elixir Que eu posso utilizar, galera Bom Vamos lá Bom Eu acho que aqui não vai dar muito o que fazer, cara Vamos fazer o seguinte Eu vou tentar montar aqui Mais ou menos Só pra gente poder batalhar, né? Vamos ver Deixa eu ver Caraca, meu Onde eu coloco essas coisas, mano? Não sei, não sei Não vai dar pra batalhar agora, cara Não vai dar pra batalhar agora Bom É o seguinte Eu passei aí de nível CC4 Eu vou montar o layout E ainda hoje Vocês vão ver Que eu vou voltar aqui Com um layout muito top E aí a gente vai fazer batalhas Vamos melhorar aí Vamos completar Essas três vitórias Pra conseguir muita grana E depois Dar uma acelerada Na nossa vilinha muito top Beleza? Então na hora que eu voltar com o vídeo Já vai tá com tudo pronto Layout pronto E a gente só vai Só vai Batalhar Então ainda hoje Acompanhe aí A nova saga Dessa vila Que tá ficando muito bacana Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido demais Se você curtiu já mete o like Pra fortalecer esse vídeo De Clash of Clans E é isso, galera Muito obrigado por terem visto até aqui Um abraço É nóis Fui! E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me Tchau, tchau! Obrigado.